A 120 Por Hora Quando eu vejo você, meu astral logo melhora Sinto meu corpo vibrando, a testida vai embora Meu coração acelera a 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Meu coração acelera a 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora E meu coração acelera a 120 por hora Messias Lima Irmã da Selva A 120 por hora A 120 por hora Meu coração tá batendo A 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Meu coração acelera a 120 por hora Quando estou longe de ti A saudade me devora Então a dor do meu peito A alegria vai embora Volto correndo pra ti A 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Volto correndo pra ti A 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Volto correndo pra ti A 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Meu coração tá batendo A 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Meu coração tá batendo A 120 por hora Quando eu vejo você Eu acho que a louca melhora Sinto meu corpo vibrando A testida vai embora Meu coração acelera a 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Meu coração acelera a 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Meu coração acelera a 120 por hora Meu coração acelera a 120 por hora A 120 por hora Que eu vou ver A 120 por hora A 120 por hora A 120 por hora Até a 120 por hora Eu vou ver A 120 por hora Eu vou ver A CIDADE NO BRASIL 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 O Nordeste chorou sua despedida Foi grande a dor da separação No céu as trombetas anunciam A chegada do Santo Frei Damião A CIDADE NO BRASIL 98 anos bem vividos 70 em Romaria e pregações Muitos conselhos foram ouvidos Pelo povo que ouvia os seus sermões Música 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 Hoje resta apenas a lembrança Dos dias que ouvimos sua voz Música Mas temos certeza e confiança Que no céu Ele está rezando por nós Sentimos sua ausência Meu padrinho Saudade dos campos na procissão Mantemos sempre viva a sua imagem Para sempre Glória a Deus Rei Damião Música 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 Tchau, tchau. 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 Amém. Mais uma vez sozinha no meu quarto eu estou Pensando nos teus beijos naquela noite de amor Você foi importante, foi maravilhoso para mim Você foi o meu sonho, foi minha vida e tudo enfim Mais uma vez sozinha, sem amor, assim eu vivo Você que não me olha e não vê que eu preciso Daquele amor gostoso, do teu jeitinho de fazer Daquele amor na cama, bem da sua voz que morreu de prazer Contigo, quero fazer um amor tão bonito Contigo, quero fazer um amor tão bonito Contigo, meu coração só tem sem você Contigo, quero amar e sentir o prazer Banda Selva Mais uma vez sozinha no meu quarto eu estou Pensando nos teus beijos naquela noite de amor Você foi importante, foi maravilhoso para mim Você foi o meu sonho, foi minha vida e tudo enfim Mais uma vez sozinha, sem amor, assim eu vivo Você que não me olha e não vê que eu preciso Daquele amor gostoso, do teu jeitinho de fazer Daquele amor na cama, bem da sua voz que morreu de prazer Contigo, quero fazer um amor sem juízo Contigo, quero fazer um amor tão bonito Contigo, meu coração só tem sem você Contigo, quero amar e sentir o prazer E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sonho acordado com as curvas do seu corpo Me faz feliz em ver o mundo novo Meus olhos ressecaram de tanto te olhar Meus lábios se uniram pra não ficar só E a boca com voz tremular Pede por favor, deixa-me tentar Quem sabe até guardar o cheiro de uma flor Passa o tempo eu fico procurando a sua imagem São coisas muito fortes para esquecer Fico até confuso sem saber o que dizer Não sei se gosto mais de mim ou de você Passa o tempo eu fico procurando a sua imagem São coisas muito forte para esquecer Fico até confuso sem saber o que dizer Não sei se gosto mais de mim ou de você Não sei se gosto mais de mim ou de você Não sei se gosto mais de mim ou de você Não sei se gosto mais de mim ou de você Não sei se gosto mais de mim ou de você Não sei se gosto mais de mim ou de você Não sei se gosto mais de mim ou de você Eu só quero ter uma vida sossegada Pra ficar com minha amada de 18 horas por dia Fazendo amor na grama e vindo a estrela do céu Sem o luxo do motel e sem nenhuma mordomia Fazendo amor na grama e vindo a estrela do céu Sem o luxo do motel e sem nenhuma mordomia Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Lá não tem assalto, crime, nem poluição, barulho, nem explosão Nem vizinho, fofoqueiro, não pago aluguel Nem água, nem energia Faço minha economia e vivo sem gastar dinheiro Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Lá no paraíso imitando Adão e vindo a estrela do céu Sem o luxo do motel e sem nenhuma mordomia Sem o luxo do motel e sem nenhuma mordomia Sem o luxo do motel e sem nenhuma mordomia Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Lá não tem assalto, crime, nem poluição, barulho, nem explosão Nem vizinho, fofoqueiro, não pago aluguel Nem água, nem energia Faço minha economia e vivo sem gastar dinheiro Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Amor Mas eu e minha nega morando na selva Lá no paraíso imitando Adão e Eva Adão e Eva Senhor repórter vou lhe dar um parecer Não venha minha terra delegrir Sem sua terra não existe o que fazer Por favor não venha procurar aqui Sem sua terra não existe o que fazer Por favor não venha procurar aqui Em Alagoas tem muitas coisas bonitas Muitas praias e belos canaviais Daqui já saíram três presidentes É chamada a terra dos marechais Se te interessa vem fazer uma pesquisa No lado bom você encontra muito mais Se te interessa vem fazer uma pesquisa No lado bom você encontra muito mais Eu sou Miciar Lima, poeta alagoano Conheço o litoral de Maragogi ao Pontal do Peba Venha conhecer, se você conhecer Você tem muita coisa boa pra falar de Alagoas Tá bom assim? Tudo de ruim que acontece no Nordeste Você diz que foi aqui em Alagoas Só apontando o lado negativo Porque você não mostra as coisas boas Você é um sábio psicopata Que só vive pra difamar as pessoas Você é um sábio psicopata Que só vive pra difamar as pessoas Venha conhecer as nossas praias Tomar banho no mirante e na sereia Depois de conhecer o litoral Deitar e relaxar em nossa areia Isso aí higieniza sua mente Pra nunca mais falar mal da terra alheia Isso aí higieniza sua mente Pra nunca mais falar mal da terra alheia Será que você sabe Que aqui é a terra de Marechal Deodoro Coriano Peixoto Aurélio Buarque de Holanda Pontes de Miranda Arthur Ramos Brasiliano Ramos Zumbi dos Palmares Viscontes de Sinimbu Barão de Penedo Zagalo Tesso Vanderlei E muitos outros Por que você não fala isso? Eu, meu amigo, daquele tempo Sou candidato a prefeito do município Era a missão que deu pra trabalhar por mim E vem aí, o meu plano de governo Quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Na minha cidade eu vou fazer tudo direito Quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Na minha cidade eu vou fazer tudo direito Vou construir um colégio e um hospital Uma casa funeral para ajudar meus eleitores Vou dar emprego para todos meus parentes Vou trabalhar juntamente com os meus vereadores Vou comprar terra, comprar gado e carro novo Depois eu tapio o povo com três inaugurações Eles não sabem quem são que eu estou com eles Mas eu só preciso deles no dia das eleições Eles não sabem quem são que eu estou com eles Mas eu só preciso deles no dia das eleições Eu quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Na minha cidade eu vou fazer tudo direito Quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Na minha cidade eu vou fazer tudo direito Quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Na minha cidade eu vou fazer tudo direito Quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Na minha cidade eu vou fazer tudo direito Vou construir um colégio e um hospital Uma casa funeral para ajudar meus eleitores Vou dar emprego para todos meus parentes Vou trabalhar juntamente com os meus vereadores Vou comprar terra, comprar gado e carro novo Depois eu tapio o povo com três inaugurações Eles não sabem, pensam que eu estou com eles Mas eu só preciso deles no dia das eleições Eles não sabem quem são que eu estou com eles Mas eu só preciso deles no dia das eleições Quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Na minha cidade eu vou fazer tudo direito Quero ser prefeito, eu quero ser prefeito Na minha cidade eu vou fazer tudo direito Meus amigos, muito obrigado pelo voto de vocês Agora que estou eleito, tá na hora de pôr em prática O meu plano de comer Muito obrigado, um abraço do prefeito Eu bem que disse a vocês Eu sempre fui muito sincero Avisei que era assim não acreditar em mim Botaram porque quiseram Eu bem que disse a vocês Sempre fui muito sincero Eu disse que era assim não acreditar em mim Botaram porque quiseram Em meu discurso eu fui claro e evidente Falei sobre meus parentes a quem eu ia ajudar Não prometi nada de bom para o povo Terra, gata e carro, mundo Eu disse que ia comprar Já fui eleito comigo, ninguém se engane O povo que se dane, eu tô querendo é me arrumar Eu bem que disse a vocês Sempre fui muito sincero Eu disse que era assim não acreditar em mim Botaram porque quiseram Eu bem que disse a vocês Sempre fui muito sincero Eu disse que era assim não acreditar em mim Botaram porque quiseram Por favor, eu queria falar com o prefeito Não pode, meu filho, ele está em reunião Não pode falar com o prefeito Está viajando Não quero falar com o prefeito Agora não pode, moça Ele foi pra fazenda Não pode, meu filho, ele está em reunião Não pode, moça Não pode, moça Não pode, moça Não pode, moça Obrigado.